Vai queimar essa porra aqui, fi Tiago, isso aí é... Vudu é coisa ruim, não é? É, eu acho que é É vudu meu ainda É lá, Tiago Furacão Sai por fora, porra Será que alguém quer ser o mal, véi? Ah, não sei Mas quem ia deixar essa palhaçada aqui, mano? Pô, ele foi costurado, mano Isso aqui é mão, ó Pessoa mesma própria que deve ter feito isso aqui, cara Esse cabelo é de verdade mesmo, hein? Eu acho que é, né? Que nojo, mano Eu vou desinfetar minha mão Eu furei a mão dessa porra aqui, velho Você imagina quem pode ter feito isso aí, Tiago, pra você? Não Na porta de casa a pessoa é corajosa, hein? Então A pessoa é corajosa E... não tem nada que a gente possa ver ali Nas câmeras do vizinho, alguma coisa que pegue? Não sei, tem que dar uma olhada Essa porcaria aqui Isso aqui não me afeta não, viu? Assim está Eu controlo essa magia Quero saber se você gostou Por que que você não vai pro inferno Ao invés de ficar querendo atormentar a vida dos outros? Você está sentindo as agulhas? Não, eu estou sentindo merda nenhuma Estou de boa Sabe por quê? No seu coração Está sentindo? Sabe por quê? Porque eu tenho Deus comigo, filho Mas eu controlo essa magia Deus não controla Quem que é você? Não interessa quem sou eu O que você tem que saber é que só eu posso desfazer Ah, tá Deixa eu te falar uma coisa aqui Como que você tem coragem de vir na porta da minha casa De colocar essa merda aqui Assim, de vela E tocar a campainha daqui Por que que você não esperou a gente sair pra conversar? Eu estou aqui na minha casa agora Por que que você não vem aqui agora? Eu não preciso conversar pessoalmente com você Eu precisava que você tocasse no bonequinho Agora eu te controlo Por que que você não pega e fala onde você está? A gente conversa Conversa pessoalmente Aí você fala essas coisas na minha cara Pois eu já estou aqui falando Não, mas eu quero olhar no seu Cala a boca, cala a boca Eu quero olhar no seu olho E eu quero que você fale isso pra mim Mas eu já estou falando E eu te vejo pelo bonequinho Ah, essa merda aqui Eu quero uma coisa Olha aqui Você escuta uma coisa que eu vou te falar Escuta uma coisa que eu vou te falar Você vem aqui nessa merda aqui Busca Busca essa porcaria sua aqui Porque senão eu vou queimar Entendeu? Eu vou queimar essa porcaria aqui Pode queimar Não vai acontecer nada Não vai acontecer mesmo Não vai acontecer mesmo Você tem o que? Eu já tenho o poder sobre você Você já tocou nele Pode queimar Pode fazer o que você quiser Ah, então se... Agora eu te controlo Ah, então se você tiver o bonequinho aí Se você mexer minha mão A minha mão vai mexer também? Você não faz ideia do meu poder Você não viu a unha no coração dele? E agora eu quero cinco mil reais pra desfazer Ou eu vou acabar com a sua vida Cinco mil reais? É barato, não é? Quanto vale a sua vida? Você não tem vergonha na cara De fazer uma palhaçada dessa, não? De vir na porta da minha casa Colocar essa merda E me ligar E ainda me pedir dinheiro Cinco mil reais? Você procura o mal Então eu vim Como que é? Não entendi bosta nenhuma Que você falou Você procura o mal Então eu vim Eu procuro... Ele procura o meu poder Então eu enfrento o mal de frente Por que você não vem aqui na minha frente? Eu já tô na sua frente Você nem imagina Ah, você tá na minha frente É, você tá bem aqui Tá aqui na minha frente É, você tá na minha frente É, no celular, né? Onde você mora? Onde você mora? Quase de medo do meu poder E de como eu posso te ver agora Onde você mora? Não interessa onde eu moro Pela sua voz Pela sua voz Você deve ter uns 60 anos, né? Eu tenho todos os anos E por que que você fica fazendo mal pro Zouro? Na boa, na boa Você acredita que isso aqui vai fazer alguma coisa pra mim? Eu não preciso acreditar Já tá fazendo Desde que você tocou nele É, tô Nossa, eu tô sentindo aqui uma pontada aqui Que eu tô quase morrendo Deixa eu te perguntar O que que ela fez com você O que você fez pra ela? Deixa eu te fazer uma pergunta Por que que você fez isso? Eu tô perguntando se você fez alguma coisa pra mim Pode ser Eu fiz alguma coisa pra você? Eu quero 5 mil orlau Pra desfazer É só isso que eu quero Me paga E tudo vai acabar 5 mil? Eu não posso ficar muito ruim pra você Então vamos fazer assim, ó Vamos fazer um descontinho pra mim Faz cinquenta Cinco mil Cinco mil? Você vai pagar muito mais caro Vai pagar com a sua vida Ah, tá E você acredita? Você acredita em você mesmo? Você não acredita? Hã? Você não acredita? Tem Deus comigo Por que que você não para de encher o sal? Por que que você não diga O seu número normal aqui Então tá Vamos fazer um pix Pra você Passa o número da sua conta Eu não vou receber em pix Você vai me pagar em dinheiro Ah, em dinheiro? Não, eu só faço pix Então Você vai ter que esperar Pra ver o que vai acontecer Eu tô te avisando A minha magia É muito forte Ah, você tem magia, né? Você não acredita na magia? Ó, se liga Eu vou falar bem real pra tu, tá? Eu vou pegar Eu vou Queimar essa merda Pode queimar Vou queimar essa merda Se você aparecer na porta da minha casa De novo Pode destruir Quantas vezes você quiser E vai voltar Se você aparecer na porta da minha casa De novo Você vai se arrepender, viu? Você vai se arrepender Eu vou descobrir onde você mora Eu vou na sua casa Vou arrebentar tudo Vou quebrar tudo É só você me pagar os 5 mil E tudo fica certo Não tem problema não é mais Eu tô devendo 5 mil reais pra você agora? Com certeza Eu vou arrumar sua vida Ah, então tá bom Eu vou ver se eu arrumo um serviço Porque eu não trabalho, sabe? Eu vou ver se eu arrumo um serviço Pra poder te pagar Você tá brincando com o que não aguenta, Tiago Você não faz ideia Como que você descobriu onde eu moro? Eu sei de tudo Pela sua voz Você já é meio que de idade E você tem coragem de vir na casa dos outros Fazer uma merda dessa Vim acender vela Põe a vela na frente da minha casa Se eu pego você aqui na hora Você ia ver, viu? Se eu pego você na hora que você ia ver Você ia se arrepender Eu ia estar na porta da minha casa Não Me incentivar nada Você não vai me incentivar nada Olha, eu vou falar Vou falar bem a real pra você Eu vou desligar essa merda de telefone Você não me liga mais Você não apareça na porta da minha casa Porque se eu pegar você na porta da minha casa aqui Você vai se arrepender Você vai se arrepender Você vai se arrepender Eu vou me arrepender Tá bom, então Eu vou me arrepender Avisada você foi Se aparecer na porta da minha casa aqui Você vai se arrepender Que legal Pô, coisa ruim, velho Você sentiu? Não Sei lá Essa mulher aí é coisa ruim, Thiago Isso aí é Ela quer o mal mesmo, velho Será, mano? É, isso aí eu acho que não é brincadeira não, Thiago Essa mulher tá falando Ela tá muito convicto com o que ela tá falando, velho Ela tá com muita certeza, velho Por que você fala? Ah, velho Sei lá O jeito que ela falou assim Ela falou com muita certeza, velho E... Isso aqui, Thiago Isso aqui é coisa séria, velho Você acha que pode acontecer alguma coisa com ele? Ah, Thiago, eu não duvido não, velho Eu achei que era alguém que tava zoando Mas pelo jeito que ela falou, velho Ela é muito... Parece que ela tem muita certeza do que ela fala, velho Mano, eu acho... Mano, aí a pessoa me ligar e pedir cinco mil reais, velho Então... Mano, para um carro aí, viado Para um carro aí, viado Calma aí, calma aí Ah, é o vizinho, viado É o vizinho? É o vizinho É mesmo Galera É... Ah, sei lá Eu achei estranho a pessoa ligar De cinco mil reais Mas... É... A voz da pessoa, assim, é esquisito Cara, é bem esquisito mesmo E... Ela falou que pode destruir Que vai continuar Que eu vou ter que pagar cinco mil reais Para ela Mas vamos ver se ligar de novo, cara Thiago, vai tentar perguntar para alguém Ou ver com alguém que tem conhecimento Mano, eu estou de boa, velho É aqui, ó Falou que tem conhecimento Eu estou de boa, mano Sei lá, velho Se fosse eu no seu lugar, velho Eu ia ficar assustado, velho Porque essas coisas aí de vudu Se é mesmo realmente... Não, eu sei que essas coisas é foda, mano Mas é tipo assim É... A pessoa ia fazer um vudu O vudu, ele não fica junto com a pessoa E a pessoa fazendo as coisas Por que ela ia mandar o boneco para cá? Ou isso aqui é tipo uma réplica Que ela está com o vudu lá E isso aqui é só para mostrar Que fez alguma coisa para mim Thiago, eu não faço ideia, velho De como funciona isso Mas pode ser Que ela podia usar esse vudu mesmo Para fazer o mal E... E talvez essa magia Que ela tanto fala No final você teria que tocar nesse boneco Que nem ela falou, velho Entendeu? Pode ser que... Não é porque o boneco está com agulha E já está tudo feito o trabalho ali Que funcionava Pode ser que para funcionar Você... Deveria ter que relar nele E é isso que aconteceu Vai que daqui para frente Começa as coisas a... Mas você acha que eu tenho que pegar E pagar 5 mil reais para ela? Não, velho Eu acho que você tem que ir atrás De saber mais sobre isso E tem como outra pessoa desmanchar Ou se você não consegue desmanchar Porque... Olha, eu ia fazer o seguinte, mano Eu ia pegar isso aqui Eu ia queimar Só que agora você falando dessas coisas aí Eu fiquei meio assustado Se eu queimar isso aí for pior Eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar esse negócio aqui Vai ficar ali na frente Até eu tentar Saber quem é essa pessoa Ou... Se tem alguma forma de saber Ver se tem magia nisso aí A gente precisa de ajuda De alguém que sabe sobre isso Que entenda sobre isso Galera, se alguém sabe Sobre magia aí Sobre... Vudu? Imagina isso aí Sobre voodoo Deixa nos comentários aí, galera Eu vou estar lendo os comentários De todo mundo Me ajuda aí Será que ela fez alguma coisa mesmo Nisso aqui, cara? Será que realmente isso funciona Ou pode ser só uma chantagem dela, né? A pessoa vir na porta da minha casa Colocar vela Com um negócio assim aqui, mano E me ligar Pedi 5 mil reais Pra desmanchar Eu acho que eles já foram, né, velho? Então, velho Ah, galera Não sei nem mais o que fazer Deixa nos comentários aí Me ajuda aí Fechou?